Bom dia! Vlogmas dia 24. Uhul! Hoje tem noite de Natal. Nossa, eu acordei tão quebrada. Eu literalmente acabei de acordar. Estou na cama. Gente, essa coberta é tipo muito boa. Acho que é de pena de ganso. Não tá tudo mancha? Não, pensei que era mancha, mas é uma folha. É muito boa. Nossa senhora. Nossa, eu não consigo nem segurar a câmera de tão quebrada que eu tô. Acho que é porque eu acabei de acordar. Tomar café da manhã. Eu acho que eu vou comer panetone. Que soninho. Acabei de voltar de comer panetone. Não posso nem ser feliz no Natal, gente. Minha avó começou a gritar comigo. Não, eu vou comer panetone. Daí minha mãe chegou e falou a mesma coisa. Daí meu pai chegou e falou a mesma coisa. E eu não pude comer meu panetone em paz. Nem hoje, no dia do Natal. Que raiva. Quase comecei a chorar de raiva. Mas enfim... Vou carregar no celular porque tá com 4%. Eu não carreguei de noite. Minhas coisas... Estão aqui. A gente dormiu no outro quarto porque esse quarto tava cheio de cobertor. Ai, ai, ai. Tem que trocar de roupa. Acho que eu vou fazer minha unha daqui a pouco. Meu vestido já amassou. Nem comi panetone de chocolate. Foi panetone de frutas. E um mini pedaço ainda. Mas agora eu acabei de comer duas ameixas. Onde é o Huguinho? Ah, o Huguinho tá trabalhando! Quer aparecer? Hugo! Ai, Barbie! Barbie, não pula! Não pula! Não pula! Eu nem vou começar a dar carinha porque senão ela vai ficar me seguindo e pulando em cima de mim. Ai, Barbie! Ai, olha as ameixas. Essas estão bem boas. O que você tá separando? Essa é pra mim? Tá feio, né? Mas é só cortar. Uou, isso tá bem esquisito. Eu tô rachando. Gente, terminei de editar vlogmas 23. Aqui, olha meu cenário. Aqui está... Eu comi esse panetone e eu não devia ter comido. É um presente. Chega, oi, Hugo. O Hugo começou a montar o quebra-cabeça da Cinderela sem nem pedir. Depois disse que é trabalho escravo. Ele que começou. Era presente e eu comi. Aqui tem o meu livrinho que eu vou ler, que virou de suporte. Meu copinho da Hello Kitty. É muito fofo. Eu comprei faz muito tempo. E é tipo um copo descartável, mas ele é tão durinho e firme que dá pra reutilizar. Tá salvando o vídeo aqui. Ai, eu não pensei num título. Nem numa capa ainda. O que mais, o que mais? Vamos ver como é que tá o quebra-cabeça. O Hugo começa pelo céu. Quem começa pelo céu? Ninguém, Hugo. Pelo menos o castelo tá pronto aqui. Tcharam! A parte principal do quebra-cabeça. E o Hugo continua no céu. Eu fiz aqui. Sim, Hugo, mas o céu é o mais difícil. Mas sim, o castelo. Vou colocar esse aqui. Eu acho que é aqui. Nossa, esse quebra-cabeça é o mais difícil que eu dou. Pinóquio. É tudo igual. Terminei de almoçar. Almocei arroz, feijão, salada e carne. E eu vou mostrar os momôs. Fabe? Sem pular. Ontem ela me arranhou inteira já. É. Olha só. Tá cheio. Ah, eu falei momô, mas é pêssego. Ah, não. Não é momô. É maçã. Mas parecia a momô de longe. Eu acho que eu tô meio cega. É tudo maçã. Olha quanta. Pra lá também tem mais. Coma! Vê aí, Kuma. Não é você, Barba, é o Kuma. Ai, ai, ai. Ai, meu pé. Kuma. Ai, ele não gosta de mim. Sede, mostre a sua sobremesa. Oh, tu deixou o bolo, Kuma. Uh, que bolo? Caillou tudo. Hugo! Olha que grande bolo. Hugo destruiu o bolo. Gente, essa torta é muito boa. Super cara. E o Hugo destruiu. Não, caiu uma. Quer ajuda? Calma aí. Ai, meu Deus. Tem essa aí? Olha o bolo. O Hugo. Olha. Minha tia ia levar para a festa de Natal Hugo, nós dois estamos estragando a festa de Natal, eu comi o presente Tem bol no pé no Hugo Ai meu marinha, ai eu não consigo parar de me sentir Lari, onde é o bumbum? Aqui ela está super folle Eu estou chorando Eu estou chorando de rir Ai Barbie, não Barbie Eu ainda estou rindo, eu estou chorando Eu estou chorando E eu ainda levei bronca, porque minha mãe pensei que fui eu que me derrubou Estou morrendo? Estou morrendo, porque... Porque tia, eu comi o paletone que era presente E o Hugo desapareceu Lari, pelo amor de Deus, você tem que comprar outra Não fui eu Respira, senti no chão Eu já fiz minha academia de tanto rir Eu acredito O que foi foi o Hugo? Foi o Hugo Mas não foi culpa do Hugo, ele abriu a geladeira e a pateleira caiu Falei uma branca pra frente? É, daí ele só pegou um, e o outro foi... É gostoso O que que é? É É morango e coca Nossa Muito bom Tcharam 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 Uhul, terminamos Olha que bonitinho Esse Hugo fez a maior parte Meu Huguito Olha que bonitinho Vou passar cola também Acabei de fazer minhas unhas Com essa cor E eu borrei tudo Porque eu estava montando quebra Olha como ficou feio O que que Papi está fazendo? Lendo Deixa eu ver É o Piauí? É, fala do primeiro mandato de Donald Trump Não, deixa eu ver Interessante Interessante Ok, ele tem dois Ele leu dois Da direita e da esquerda Eu leio também Carta capital Caros amigos Caros amigos Estamos nos arrumando Para a festa de Natal Ah, esse carinha sempre fica aqui Outubro Ninguém mudou aqui ainda Ai 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 É A gente ficou fazendo bolinho Do gaga Bolinho de bacalhau Eu dormi um pouquinho Eu dormi um pouquinho Eu comecei a fazer um pouquinho depois Mas eu ajudei também Cadê? Tem sushi Eu não vou pedir Eu não vou pedir cabelo preso Eu só acredito que acabei de sair do banho Tem sushi aqui Estamos indo para a festinha Ah, tá arrumadinha Mami está arrumadinha Eu estou arrumadinha Não, mas meu irmão tá meio armada Então gente É o seguinte Chegamos Meu irmão tá dançando igual um louco ali Você tá bevando Não Chegamos em casa Ai coloquei nova capinha Olha que bonitinha Eu puxei São quatro e meia da manhã Porque depois da festa de Natal Meu primo Teve a genial ideia de ir pra balada Aqui do interior E Eu não tava assim Quem vai pra balada depois do Natal? Me diz Mas a gente foi Os primos Foi engraçado Meu irmão Meu irmão Foi engraçado ver meu irmão e meu primo dançando Eles estavam bem loucos Eles são bem loucos Normal Eles estavam dançando lá Mas foi Tava divertido Mas chegamos tarde Então Eu vou terminar o vlog por aqui Feliz Natal pra todo mundo Pra vocês E suas famílias Nossa, tô balançando a câmera, gente Eu não tô bebada, juro Então é isso Mua Mil beijinhos E até amanhã Que é o dia do Natal E eu não sei que horas que a gente vai acordar Eu não sei se eu vou conseguir acordar cedo pra editar o vlog São cinco horas Como é que eu vou acordar amanhã cedo? Mas é isso Mas é isso, gente Vou terminar o vlog por aqui Clique em gostei pra mim Se vocês gostaram de vlogmas E se inscrevam aqui embaixo Porque ano que vem eu vou postar mais vídeos Me perdoem que esse ano Quer dizer, esse mês Eu não postei muito vídeo Normal, tipo, eu só postei vlog, né? Não postei muitos vídeos Normais Ano que vem vai ter mais Eu quero arrumar meu guarda-roupa inteiro Eu quero Fazer várias receitas fitness Eu quero fazer o diário da dieta Não vou fazer dieta É reeducação alimentar Porque a dieta É temporária E daí, tipo, sei lá Não funciona muito bem E não funciona comigo E eu quero reformar meu quarto Então vai ter reforma do quarto Enfim, gente Eu só tô me enrolando Porque eu queria falar Pra não me sentir sozinha aqui E é isso, eu vou dormir Meu beijinhos Tchau Ah, hoje é dia 25 Eu esqueci Ah, bon dia Vlog mais dia 25 Diga un bon dia Eita, povo animado Super animação Mami fala Vlog mais dia 25 J'ai o que? C'est bien, c'est bien C'est atualizado nos meus vídeos Vlog mais mami Vlog mais mania 25 Non, vlog mais dia Vlog mais dia 25 Vlog mais dia 25 Último vlog mais du an E... E... Cê te fala? Vlog mais dia 25 Vlog mais dia 25 Ai meu pé Ai meu pé O nosso almoço será Bolinha de bacalhau, feijão, nigiri sushi, pepino, salada, porquinho, mais bolinha de bacalhau Então... Eu comprei essa caixinha pra minha avó lá do Japão da Universal Studios Olha que bonitinha Ela está usando pra talher até hoje É tão bonitinha E eu tenho que tomar isso daqui Que é vinagre puro com... Mel Mel É muito ruim É muito ruim Mas é bom pra baixar os trigli Minha avó tomou e baixou um monte Né? Uhum Tem que tomar todo dia de manhã e de noite Pensa em tomar vinagre puro Hum? É... Meu pai também toma Mami também toma? Não, não Eu tomei de manhã Ai Pab, tu tá tomando todo dia? Pas de todo dia, ok Só falta Pab, dá oi Fala oi Pab Tô com um cara de sono Todo mundo tá Todo mundo comendo biscoitinho Bolo, cebola, dodgeback Vou mostrar Ficou com gosto de cebola dodgeback mesmo? Não Tem que provar Ah, não vou provar É fritura E eu aqui, na maçã Comi uma ameixa, tá feio, não vou mostrar Tô na maçã Eles estão na coca Cadê a coca? Uh, a coca tá ali E eu não Eu tô na água Vou começar E eu não tô com tripliceria de minhequinha Eu vou começar Agora mostra o seu almoço Oh, almoço eu comi bastante salada Comi um tantinho assim de porco, nem peguei poruruca Verdade? Comecei a minha vida saudável Então, gente Ontem dia 25 A gente não fez nada A gente sentou Ficou conversando com a família Comendo E... Dormindo Tirando várias sonecas Tirei umas três sonecas naquele dia Essa blusinha é tão bonitinha Mas ela é super indecente Tipo... Ela é aberta E ela é tão curta Que eu tive que colocar uma saia Ela é muito curta atrás E ela é aberta Mas vocês só conseguem chegar daqui pra cima Eu vou aposentar ela Quer dizer, eu nunca usei Mas então Eu juntei vlogmas do dia 24 junto com o dia 25 Porque dia 25 eu não gravei nada Como vocês viram E hoje é dia 26 Já a gente voltou pra Curitiba Hoje é de manhã Então eu só vim aqui pra acabar com o vlogmas de hoje Quer dizer... O vlogmas do ano Acabou, gente Acabou o vlogmas Mas eu vou continuar gravando o vlog Vou tentar gravar todo dia Mas eu posto só na terça-feira Eu acho que vou começar a postar duas vezes por semana Porque daí... É melhor Eu acho Tô sem maquiagem Nem nada Porque eu acabei de sair do banho Então eu acho que depois que eu terminar esse clipe Vou começar um vlog novo E postar pra vocês... Calma aí... Quantos dias tem ainda sobrando pro ano? Hum... Amanhã é terça Hoje é segunda Quarta... Não sei quando que eu vou postar Antes de eu viajar Porque a gente vai voltar lá pra fazenda da minha avó Pro ano novo Ai, gente, ano novo é muito legal A gente sempre faz a mesma coisa todo ano Mas é muito legal A gente já comprou os fogos de artifício Já levamos lá Ocupou o porta-malo inteiro Mas já deixamos lá Vou cortar esse vídeo pra colocar A parte que eu comprei um som de som novo, gente Consegui um som de Natal Finalmente vou poder comprar um som de som especial de Natal Vem a ver, Sade Joguei um monte só pra conseguir 30 mil Ah... Mickey, Mickey, Mickey Yes É Mickey Eu esqueci de pôr som O som é diferente Mickey Yes Pronto Mas agora eu vou terminar mesmo o vlog Mas obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui Clique em gostei pra mim Esse é o último vlog, gente Vamos lá, vamos ver quantos gostei a gente consegue chegar E é isso Feliz ano novo, caso eu não veja vocês de novo Feliz 2017 pra todos nós Que seja muito melhor que esse ano E é isso Mil beijinhos pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Calma, calma Ainda tem beijinhos Vou abrir o computador aqui Últimos beijinhos No último vídeo Eu nem lembro o que que eu perguntei Ah, perguntei em faculdade O que que vocês querem fazer Ou o que vocês fazem Ou o que vocês já fizeram Então, vamos para os últimos beijinhos Muita gente pergunta por que meu irmão não aparece E ele não quer Tipo, tem gente que não quer aparecer Daí a gente tem que respeitar Não é mesmo Beijinhos para Alana Vitória Mua, beijo fofa Beijos pro Gabriel Jonatas Mua, beijinho Beijos pra Geise Helena Fofa Mua, beijo Beijos pra Paloma Regina Mua, beijinho Beijos pra Débora Cristine Mua, beijinhos fofa Beijinhos pra Larissa Farias Mua, beijo fofa A Lari perguntou se eu ainda estudo pra concurso Então, esse ano eu parei Mas ano que vem Tá rolando pressão aqui em casa, entendeu gente Ano que vem eu vou ter que estudar De qualquer jeito Vou ter que passar em alguma coisa Ah, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso Explicando pra vocês Beijos pra Ingrid Pereira Fofa Mua, ela perguntou se eu gosto de Shine E sim Tava tocando no carro as músicas deles Mas eu só conheço as antigas Não conheço as novas, não Beijos pra Mariana Que quer fazer faculdade de fotografia Mua, beijinho fofa Para Fofo do canal Toca Chan Mua, beijo Pra Josineide Santos Mua, beijo Beijos pra Bruna Isabela Mua, beijinhos Para Esther Reis Mua, beijo Beijos Beijos pra Gabriele Lorite Mua, beijo Beijos pro povo do canal MFF Que é de Portugal Mua, beijo Ah, beijinho pra Ayumi Hara Que a gente que se viu no Natal Mua, beijo fofa Beijos pra Ana do canal Mundo da Ana Mua, beijinho Beijos pra Camila Benício Mua, beijo fofa Beijinhos pra Lívia Maria Mua, beijo Pra Marcela Pinheiro Mua, beijos Beijinhos pra Pietra R. Larache Mua, beijo fofa Acho que eu falei seu sobrenome errado Laraschi Beijos pra Thaís Bezerra Mua, beijo Beijos pra Isabelle Aguiar Mua, beijinho Uns 300 comentários perguntando Por que que meu irmão não pode aparecer Beijos pra Luna Reis Mua, beijo Beijos pra Taina Gomes Mua, beijinho Beijos pra G. Creuxi Mua, beijinho Beijinhos pra Sá Oliveira Mua, beijinho Mua, beijinho Ai a bateria tá acabando E beijinhos pra Julia Meire Mua, beijo E mil beijinhos Pra quem assistiu até aqui Mua, e é isso gente Até Até o próximo vlog em breve Eu espero Tchau